Tem uma bandeja, tem um trituradorzinho que a gente ama, que a gente usa em todas as rejeitinhas aqui do canal. Tem um panetone e uma caneca da gente aqui. Nós fizemos algumas cestas desse modelinho aqui e vamos estar sorteando pra vocês. Então, pra você ganhar, é só você comentar aqui o seu nome e de qual cidade você assiste a gente. E aí, pode ser do Brasil todo, gente. Quem ganhar, eu vou estar enviando algumas cestas dessa daqui, tá bom? E aí, tem os sorteios. Aí, vocês vão acompanhando pra vocês não perderem o dia que eu fizer o sorteio, tá? Tô só esperando juntar bastante comentário pra eu começar a sortear. Então, comenta aí já o seu nome e a sua cidade, por que que você quer ganhar, como é que é o Natal na sua casa, tá bom? Comentário bem legal, vai ganhar o nosso presente aqui pra vocês. Aqui eu tô utilizando um pacotinho de grão de bico de 500 gramas. Se você vai fazer a salada do grão de bico, você tem que saber já de um dia pro outro. Porque você tem que deixar o grão de bico de molho. Meu grão de bico aqui, ó, ele já tá de molho desde ontem. E eu fiz a lavagem, a troca da água. Eu troquei a água aqui três vezes. É importante você fazer isso pra tirar todos os resíduos e os antigases que costuma ter no grão de bico. Muitas pessoas falam que o grão de bico, ele não digere muito bem e por isso não come. Gente, eu gosto muito. E talvez seja porque você não coloque ele de molho. Então, é super importante. Na última água, eu coloquei uma colher de sopa de vinagre. Também é importante, tá? Então, agora eu vou escorrer aqui o meu grão de bico. E vou colocar na minha panela de pressão com um litro e meio de água. Feito isso, gente, eu vou levar pro fogo e vou deixar ferver. Depois que ferver, olha só, vai subir essa espuminha no nosso grão de bico. Então, eu vou deixar ferver com a panela destampada, tá? E essa água, ela tem que ser descartada. Então, o que que eu vou fazer agora? Agora, descartar essa água aqui e colocar outra água. E aí, eu vou acrescentar uma colher de sobremesa bem cheia de sal e vou virar o meu grão de bico. E aí sim, agora eu vou tampar a minha panela de pressão. E vou deixar pegar a pressão. Quando pegar a pressão, eu vou desligar e não vou tirar a pressão à força. Eu vou deixar a pressão sair naturalmente. E provavelmente, o meu grão de bico, ele já vai estar cozido. Porque ele ficou de molho de um dia pro outro, então é bem rapidinho. Fazer esse processo do molho também ajuda você a cozinhar o seu grão de bico com mais facilidade e economizar o seu gás. Deixei a pressão sair naturalmente, gente. Agora eu vou, olha só, escorrer o meu grão de bico e refogar. Vou colocar aqui na minha panela que já tá aqui pré-aquecida. Duas colheres de sopa de azeite e uma colher do nosso tempero caseiro. Uma colher de chá do nosso tempero caseiro aqui do canal. Uma colher bem cheia. Vou deixar ficar bem douradinha. Depois que ficou bem douradinho, eu vou acrescentar um gombo de linguiça calabresa picadinha. Que vai dar um gostinho todo especial no nosso grão de bico. Também pode ser utilizado o bacon. Depois de dar aquela refogada, a gente vai colocar meio pimentão vermelho picado em cubinhos. Meio pimentão amarelo picado em cubinhos também. E uma cebola. E aí a gente vai mexer bem, pra pegar todo o tempero. Por último, agora a gente vai colocar o grão de bico. E é só mexer bem. E olha que lindeza que ficou, gente. Ficou perfeito o nosso grão de bico. Super fácil, né? Tem gente que nunca fez. Então, olha só. Indico você a fazer. Colocar aí na sua ceia. Que é uma comida super especial. Típica. Eu tenho certeza que os seus convidados, a sua família vai gostar bastante. Tá bom? A lentilha, ela é uma tradição italiana. Que foi trazida pro Brasil também. E agora a gente costuma fazer também lentilha no Natal e no Ano Novo. A lentilha, ela significa prosperidade na vida financeira. Todo mundo quer, né? Então, vamos fazer lentilha aí na nossa ceia de Ano Novo. Nós fizemos lentilha aqui também no nosso curso de saladas aqui do canal. Porque é uma receitinha muito fácil de fazer. E barata também. Não é caro. E rende bastante. Então, eu fazia lá no restaurante. E aí eu trouxe pro nosso curso. Quem não assistiu, vai aprender como fazer agora. Aqui tem um pacotinho de lentilha, 500 gramas. Minha mãe já lavou ela. E agora a gente vai colocar pra cozinhar. Aqui eu tenho um litro de água já fervendo. E eu vou colocar toda a minha lentilha. E aí, gente, depende da espessura da sua panela. Depende da quantidade que você tá fazendo. E da potência do seu fogo. O tempo que vai ficar. Se for no fogo de casa, fica aproximadamente 15 minutinhos. Agora, se for no fogo de restaurante que é mais potente, fica uns 10 minutinhos, tá bom? Bruna, como que eu sei? Você vai saber experimentando. Pega uma lentilha e experimenta. Vê se tá comestível, se não tá dura, se tá ideal. Se tiver, pode desligar e escorrer. Pra temperar aqui, nós vamos colocar um sachê de caldo de legumes em pó. Pra temperar a nossa lentilha. E aí, agora eu vou virar a lentilha, misturar e cozinhar de estampado. Meus amores, olha como rende, gente. Aqui minha mãe já escorreu. Não precisa de passar na água corrente, tá? Só escorre bem e pronto. Vira na sua vasilha pra gente poder acabar de preparar. Aqui em casa, como eu tô fazendo nesse fogãozinho aqui que é industrial. A gente tem um fogãozinho de uma boca industrial em casa. Ficou 11 minutos. Agora, se for no de casa mesmo, ficaria uns 15, tá? O melhor jeito é você experimentar e ver se tá macio, se tá bom pra comer. Vamos agora, então, refogar os outros ingredientes. Gente, nós vamos colocar aqui na panela 3 colheres de sopa de azeite. Não é legal fazer com óleo, viu? É legal fazer com azeite mesmo. E 200 gramas de bacon picadinho. A gente vai deixar o bacon ficar bem douradinho. Gente, ficou bem fritinho, ó. Já pode colocar a cebola. Ali eu tenho uma cebola picadinha. Vou colocar também uma colher de sobremesa rasa de sal. Bem rasinha, porque o bacon já é temperado. E uma colher de sopa de alho frito. Vai dar um sabor todo especial na nossa receita. E aí eu vou colocar o pimentão. Eu tenho 1 terço de pimentão vermelho e 1 terço de pimentão verde. Se tivesse o amarelo, poderia colocar também, mas aqui não tem, tá? Fica tudo coloridinho, bem bonito. E um tomate sem semente picadinho em cubinhos. Ó que lindeza, gente, que fica essa receita. Se você fazer desse jeito aqui, é só elogios, tá? Muita gente fala que não gosta de salada de grão de bico, de salada de lentilha. Mas é porque não refoga, não cozinha pra ficar macio. Se fica fazer um feijão duro, sem tempero, ninguém come também. Lentilha é a mesma coisa. Tem que deixar ela cozinhar pra ela ficar macia. E tem que temperar também, colocar bastante ingrediente gostoso. E aí, ó, alho, cebola, bacon, fica maravilhoso. Agora é só misturar a lentilha. Meus amores, olha a fumacinha subindo, gente. Gente, olha que lindeza que ficou. Minha mãe colocou dois galinhos de alecrim ali do lado. Olha que delicadeza. Lindo, né? Muito fofo, maravilhoso, bonito, fácil de fazer, barato e gostoso, tá? Já experimentei aqui, tá temperadinho na medida certa, gente. Pode fazer, viu? Que eu tô passando tudo bem direitinho pra vocês, pra não ter erro. Se você não sabe qual salada fazer na sua ceia de Natal, salada de lentilha é uma ótima opção pra ceia. Tanto de Natal, tanto pra Ano Novo também. Aqui em casa não vai faltar, eu tenho certeza. Eu espero que não falte aí na sua casa também. Gostaram do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo se vocês estão gostando das receitinhas de Natal. E qual receita vocês querem que eu faça aqui nos próximos vídeos. Meus amores, olha só. Aqui tem quatro maçãs, tava grande, minha mãe descascou ela, deixou a casca aqui do lado. Que a gente vai aproveitar pra fazer um suco. Vou mostrar pra vocês como que a gente gosta de fazer, tá bom? Fica maravilhoso. Mas pode ser feito com a maçã com casca também, caso você não queira tirar a fibra do alimento, não queira fazer suco, você faz com a maçã com casca. Uma outra dica também é você fazer com a maçã verde, fica maravilhoso. Aqui eu tô fazendo com a maçã vermelha comum. Então tem quatro maçãs, minha mãe lavou, descascou, colocou na água, pra não ficar preta, que a maçã, ela tem essa propriedade que ela escurece. E colocou umas gotinhas de vinagre também, pra ajudar. Agora a gente vai partir ela, vou mostrar pra vocês, porque a forma de partir é muito importante. Gente, olha como que minha mãe gosta de fazer. Escolhe uma faquinha pequena, que você tem propriedade sobre ela, e aí você vai cortando as lasquinhas bem fininhas. Se você laminar no ralo, não fica muito bom, porque fica muito fino. Então é legal partir na faca mesmo. Se você não tem prática nenhuma, pode picar de cubinhos também. Mas desse jeito aqui, fica mais bonito a sua salada, tá? Vou picar toda a maçã então, e já volto pra gente continuar. Meus amores, maçã toda picada, olha só, vira lá na sua bacia, pra gente misturar os outros ingredientes. Como é uma saladinha de Natal aí, a gente vai usar ingredientes típicos, né? Que a gente já tem que tá utilizando o damasco. É meia xícara de damasco picadinho, minha mãe picou ele, ó. Damasco seco, que a gente encontra facilmente nessa época do ano no supermercado. E também, uma xícara pequenininha aqui de uva passas. Então eu vou colocar na minha maçã ali, o damasco, a uva passas, o suco de um limão pequeno. Agora eu vou colocar o creme de leite e a maionese. Se você não gosta de colocar maionese, você pode trocar pelo iogurte natural também, gente. Fica maravilhoso. Gente, olha que lindo que fica e que fácil de fazer, né? E acompanha bem demais, uma farofinha, um franguinho assado, show de bola. Pode fazer por minha conta, viu? É um ótimo acompanhamento. Uma salada super refrescante aí. Você pode acrescentar aqui também, por cima agora pra finalizar o seu prato, folhinhas de hortelã, raspa de laranja. Aqui eu utilizei 4 colheres de sopa bem cheia de maionese e meia caixinha de creme de leite. Se você for trocar pelo iogurte natural, aí você pode colocar aproximadamente aí meia caixinha também de iogurte natural, tá bom? Mas a maionese, ela é temperada, né? Principalmente a Helmans. Então tem um gosto muito bom. Então eu indico vocês a fazer com a maionese. Então eu já vou empratar e finalizar com as raspinhas de laranja. Meus amores, olha que sucesso, gente! Coloca as raspinhas só na hora que você for servir, pra não amargar. Uma outra dica importante também é você deixar os ingredientes na geladeira. A maçã, o creme de leite, a maionese. E aí quando você fazer, vai estar tudo bem geladinho. A sua salada fica mais gostosa ainda, tá? Uma super dica pra vocês. Gostaram, gente? Muito boa essa salada, né? Vai arrasar aí na sua ceia como acompanhamento. Ali, gente, eu tenho uma manga. Eu tô utilizando a manga Palmer. Uma manga bem grandona e madura. Porém, ela tá toda firme. Tem que ser uma manga bem firminha, bem bonita. Pra você cortar, tá bom? Pra ficar bonito aí. Nós vamos cortar da seguinte forma. Olha só. A minha mãe vai mostrar. No meio da manga tem o caroço, né? E você vai cortando em volta da manga. Tirando, tá vendo? Fazendo esses pedaços bem grandes. Pra depois a gente voltar picando. E fazer o formato que a gente quer, que é de palito. O apoio de uma tábua, gente, pra ficar mais fácil. Pra você não amassar a sua manga. Se você não tiver essa manga aqui. Se você for utilizar a manga rosa, que é aquela pequenininha, por exemplo. Ou a Tome. Você pode picar de cubinhos também. Mas assim fica lindo. Vamos agora partir pro próximo. Meus amores, olha só. Aqui eu tenho um pé de alface americano. Alface americano é aquele que parece um repolho. Bem fácil de encontrar. E eu gosto muito de fazer essa salada com ele. Como que minha mãe fez? Já fez a higienização, né? Ela deixou de molho, lavou, deixou escorrer. E agora a gente vai rasgar. Então não tem segredo, ó. Na mão mesmo, você vai rasgando o seu alface. Esse alface aqui, pra quem mexe com o lanche, é muito gostoso, viu gente? Pra quem trabalha com hambúrguer. Combina muito com a maionese. Meus amores, alface todo rasgadinho, olha só. Vamos utilizar não esse aqui tudo não, tá gente? Mais ou menos umas 6 bolinhas só. Ou ao seu gosto também. Não precisa de comprar isso aqui não. Você pode comprar a granel. É bem baratinho, só umas 6 unidades pra você fazer a sua salada. Então olha aqui. Aqui é a mussarela de búfalo. Em formato de trancinha. Como que minha mãe vai fazer? Tirou a luva, porque não tem como desfiar de luva. É difícil. Aí você vai desfazer o nozinho, ó. E vai desfiando a mussarela. Fica lindo. Esse aí pra vocês é fazer isso aqui no curso de saladas, viu? Vou fazer isso aqui com umas 6 bolinhas, tá? E volto pra gente temperar. Olha como que rende, gente. Só 6 unidades, tá vendo? Então não precisa de comprar muito não. Compre só 6 bolinhas lá no mercado, tá? Que vende a granel, vende queijo, essas coisas assim. E aí você vai conseguir esse resultado. Ó, vou colocar aqui uma colher bem rasinha de sobremesa de orégano. E azeite, pra temperar aqui a minha salada de alface. Não vou colocar sal, porque o sal, ele puxa a água do seu alimento. E vai murchar a sua alface. Então você coloca um vidrinho com sal lá do lado. E aí a pessoa tempera na hora que ela for servir, tá bom? Meus amores, agora vamos pra outra parte aqui da nossa salada. Aqui tem uma bandejinha de tomate cereja. Minha mãe já lavou ela, fez a higienização, deixou escorrer. Aí você pode utilizar também o tomate comum, se você quiser. É só picar ele, tira a semente, pode picar em cubinhos. Mas o tomate cereja fica muito legal. Porque tem o mesmo formatinho da azeitona, olha só. E da cebola em conserva. Aquilo ali é cebolinha, tá gente? Ó que linda aquela, é bem pequenininha. Pega uma na mão aí, mãe, pessoal. Fica lindo também pra você colocar na sua salada, ó. Então eu indico você a misturar esses três. Azeitona sem caroço, cebola em conserva e tomate cereja. Aqui tem um brócolis pequeno, minha mãe já cozinhou ele. E aí você pode fazer da sua preferência. Pode cozinhar no vapor, pode colocar na água com um pouquinho de sal também. Então aqui, minha mãe cozinhou ele com um pouquinho de sal já. Nós vamos colocar o tomate cereja, a azeitona, a cebolinha. E vamos temperar com azeite e chimichu. Então vamos colocar sal também. Porque a azeitona já é bastante forte. O brócolis já foi cozido com sal. E aí se a pessoa quiser, ela tempera no prato dela. É legal também essa mistura de cores. Olha só pra vocês verem. Brócolis verde, tomatinho vermelho, azeitona um outro tom de verde. Então isso aí faz a sua salada ficar bem bonita também. Esse tempero que minha mãe colocou é o chimichu. E fácil de encontrar também, tá gente? O mercado vende, fica lá próximo ao orégano. Nessas casas de tempero também vende a granel. Agora com tudo pronto, olha só. Nós vamos pra melhor parte que é a montagem, né? Mostrar pra vocês aqui como que é fácil, gente. Vou começar colocando o alface americano com o queijo que a gente temperou. De um lado da minha vasilha. Agora, gente, nessa outra metade que sobrou aqui, ó. Porque é uma salada de folhas que a gente tá fazendo basicamente, né? Foi o que vocês me pediram. Uma salada de folhas bem fácil, bem leve, refrescante pra fazer pra compor a ceia. Então nós vamos colocar alface crespa verde e alface crespa roxa também. Vou colocar uma folha assim em volta da outra metade da vasilha. Mostrar pra vocês aqui. Ó, que lindo, gente, que fica! Alface é muito bonito, né? Valoriza muito a nossa salada. Então agora eu deixei uma pontinha aqui na frente, ó. Onde que eu vou colocar a minha manga. E agora ali no centro eu vou virar a nossa salada de brócolis com tomatinho que a gente fez. E aí, tá prontinho, olha só. Que lindo, né, gente? Super fácil. Olha só que lindo pra você colocar aí na sua mesa. Fica maravilhoso. Se quiser picar a manga pequenininha e misturar, pode. Eu gosto de colocar aqui separadinho, porque a manga, olha só que destaque que ela dá. Nem todas as pessoas gostam. Eu amo salada com fruta. Comenta aqui embaixo se vocês gostam de comer manga, abacaxi no meio da salada, no meio da comida. Eu gosto muito. Com alface, então, eu acho que fica perfeito. E aí não precisa de você colocar sal, porque a pessoa coloca na mesa. Mas eu como essa salada sem colocar sal. Porque a manga dá o temperinho, dá aquele doce, né? O queijo também que a gente colocou, o orégano, o chimichurro e o azeite. Fica maravilhoso. Além de ficar bonito, com as cores do Natal, do Ano Novo, que é o verde, o vermelho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da sugestão de hoje. Vocês me pediram uma salada de folhas pra compor a mesa. Foi o que eu trouxe pra vocês. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Quem fizer, não esquece de tirar bastante foto e mandar pra mim lá no Instagram. Um super beijo. Deixa o like no vídeo. Deixa um comentário aqui embaixo também. E até a receitinha de amanhã. E até a receitinha de amanhã.